Boa noite, pessoal! Tudo jóia? Tudo! Tudo bem com vocês? Tudo! Então tá bom! Deixa eu ver quem tá aí com a gente Eu tô vendo... Ah, sim, Suzana! Tá ótimo! Eu tava ouvindo sua voz, não tava vendo seu nome É porque eu não consigo trocar E eu tento mexer E eu acabo piorando tudo, aí eu deixei assim mesmo Ah, deixei assim mesmo Tá ótimo! Na última aula eu não tava assim não, né? Eu acho Mas é porque eu tava no celular Ah, tá! Entendi Eu também tô aqui do celular, gente Tá horrível Da aula do celular Porque Eu não consigo compartilhar a tela, né? E parece que eu tô lenta, não tô? Tô travada pra vocês Tá dando de vez em quando umas picadas assim Mas tá tranquilo Pois é Eu não acerto com esse zoom de jeito nenhum, gente É uma coisa de doido Deixa eu até fechar umas coisas aqui pra ver se resolve Bom, pessoal Até vi sua mensagem lá, Suzana Eu não consigo acompanhar direito o grupo às vezes E aí eu não vi essa brincadeira Aquela brincadeira da Nath, não Foi hoje que ela mandou? Não, foi Eu não lembro direito o dia Mas é tipo Como se fosse uma live gigante Uma aula grande Com Emicida Não sei Aí ela falou que era pra fazer a inscrição Que seria hoje, né? Ah, tá Entendi Aí eu tô meio perdida assim também Mas tá de boa Depois ela deve explicar lá Inclusive ela teve um problema, gente Ela não Ela não vai conseguir vir hoje, tá? Então Eu vou Dar a minha aula E aí ela Ela teve um problema com Eu não Vou deixar pra ela explicar melhor semana que vem Eu não Entendi direito Foi muito rápido quando ela me falou Mas aí ela A gente tinha preparado a aula pra vocês de variar De figuras de linguagem, né? Mas eu vou Dar a nossa aula de produção de texto, né? E aí Vou dar um tempinho depois pra vocês produzirem É bom que vocês animam mais a produzir e me enviar De repente, né? Porque não tô recebendo produção de texto de ninguém E nós vamos Entrar em agosto Eu falei com vocês semana passada Que deixar pra fazer a primeira produção de texto em agosto Não é boa sorte, não Ô, professora Eu tô Eu até Mandei no grupo Assim Eu tive Probleminhas pessoais De semanas pra trás Aí eu não consegui acompanhar Mas aí a partir de agora Eu vou pegar Com afinco mesmo E aí eu meio que vou retomar agora Ótimo Inclusive isso Aí eu mando por e-mail pra você Isso Por e-mail É melhor do que pelo WhatsApp Porque eu consigo Boa noite, Tainá Tudo bem? Boa noite É bom Anotar Anotando as coisas Quando a gente tá na aula Pra... Eu também Se eu deixo pra anotar Escrever tudo de uma vez Por isso que é bom ir anotando As coisas que a gente fala Durante a aula Sabe? Tainá, eu tava dizendo aqui Rapidinho Que a Nath teve um problema E aí hoje ela não vai poder dar aula não Depois ela explica melhor pra vocês Qual que foi o problema dela Eu não entendi direito não Ela falou rápido Eu tava Uma outra coisa Na hora Tá tudo bem com ela Ela teve um problema lá E aí O que que vai acontecer? Hoje nós vamos seguir a minha aula Nós vamos fazer a minha aula E aí depois eu vou dar um Eu vou pedir pra vocês aproveitarem O tempo da aula dela Pra fazer a produção de texto E me enviar Ok? Ok Tá bom Beleza? Então vamos lá Gente, olha só Hoje eu não vou nem compartilhar a tela Tá? Porque o tema na verdade Semana passada Não sei se vocês se lembram Eu falei assim no final da aula Gente, semana que vem A gente continua com esse tema Vocês se lembram disso? Lembro Isso Porque nós não chegamos a fazer O esboço do texto Não é? Nós discutimos O tema Perdão Nós discutimos o tema Bem assim A aula inteira Gastamos 45 minutos discutindo E lendo os textos da coletânea E aí hoje então Nós vamos fazer o Gente, se eu começar a travar Vocês me avisam, por favor? Sim Viu? Então hoje nós vamos desenvolver Aquele tema, ok? Quem se lembra do tema Da semana passada? Tinha a ver com escrita Tinha a ver com escrita, vou dar uma dica Pra É, de analfabetismo Isso, isso mesmo A gente discutiu O analfabetismo em questão no Brasil Né? Os desafios para se combater O analfabetismo no Brasil E aí nós discutimos e vimos Que isso é um número, né? É um valor que tem Ele apresentou Ele apresentou uma ligeira piora O que é estranho, né? O que não é o esperado Porque a ideia é que a gente evolua, né? E não piora Então o Brasil apresentou uma ligeira piora De dois mil e E tem que conferir lá os dados de novo Mas de Da Penúltima pesquisa Para a última A última nós vimos que foi em dois mil e dezoito, né? E a penúltima em dois mil e quinze Salvo engano E aí teve uma ligeira piora Que ficou ali na casa dos dois por cento Que geralmente são É o que é considerado margem de erro Mas ainda assim Era para ter melhorado, né? Muito Significativamente E não representou essa ligeira piora aí Do grau de Analfabetismo no Brasil E nós vimos que quando a gente fala em analfabeto No Brasil A gente não fala só Dos analfabetos absolutos Vocês se lembram dessa parte da conversa? Entre os analfabetos nós temos Alguns Algumas 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 formas de De Nomear isso Mas Tem o analfabeto absoluto Que é aquele que só assina o próprio nome E tem o analfabeto Funcional Lembra que nós vimos isso? Que é aquele que não consegue Depender Esse sentido do texto Né? O caso lá que não Não lê um texto Não compreende um texto De forma completa Ok? O professor Eu tenho uma dúvida Nesse caso do analfabeto Quando você fala analfabeto funcional É tipo Ele sabe ler Na verdade ele sabe juntar sílabas Mas ele Se fosse pra ele ler uma história Ele saberia só juntar sílabas Mas não compreenderia a história? Isso Ele não consegue fazer A leitura de informações explícitas Sabe? Ele não entende Tem até definição lá naquela reportagem Com palavras melhores Mas ele não consegue compreender Bem Ele não realiza a leitura completa do texto Sabe? Ele lê o nome Ele lê algumas palavras Mas ele não Ele não lê o texto Ok? Sim Textos longos Assim Ele não lê Ok? De toda forma Essa definição pra gente Ela não interessa agora O que é mais importante mesmo É a gente discutir esse tema E pensar naquela Em argumentos Pra convencer Do óbvio Da necessidade De se combater esse analfabetismo E propor uma solução Pra esse problema Que seja execuível Que seja eficiente E tudo mais Então vamos pensar primeiro Começando pela introdução Em uma forma de introduzir esse tema Como que eu apresento esse tema Pra minha banca Ok? Quem tiver com o material aí Da semana passada E quiser utilizar É Né? Pode fazer aquela introdução Por contextualização Lembram? A gente pode começar o texto Dizendo, por exemplo No Brasil Em 2018 Na última pesquisa A última pesquisa Feita no Brasil Em ampla escala No Brasil Ocorrida em 2018 Apresentou Dados É Apresentou Mostrou Evidenciou Que a taxa De analfabetismo Está na casa Dos E coloca o valor Aí coloca o valor exato A gente não pode errar o valor Principalmente quando ele está Na coletânea Não é? Coloca o valor exato É uma forma, né? Uma das formas De introduzir o tema Lembrando de não fazer As frases longas, né? Fazer umas frases Até de duas linhas e meia De preferência Isso não é uma regra Isso é Só uma dica Porque Às vezes Corre o risco De a frase longa Ficar um pouco Confusa, né? Então ele Duas linhas e meia De cada frase É E aí eu já posso Seguir para a minha tese, né? Essa situação Representa um problema Para a nação E para É um Eu posso dizer que é um Entrave para a evolução Do país, né? Para o desenvolvimento Do país E precisa ser combatido Então a minha tese Vai ser essa O que é a tese De todo mundo Vai ser essa, né? O analfabetismo Deve ser combatido Precisa ser combatido De forma eficiente No Brasil É importante usar Uma palavra Que mostre essa Que evidencie Que já é feito Alguma coisa Porque Se eu só disser É preciso combater O analfabetismo No Brasil Vai parecer Que eu não estou Informada De que, né? As for... As instituições Tentam combater Esse analfabetismo Desde sempre Então é preciso Colocar uma palavra Como é necessário Medidas Para se combater Pensar em medidas Para se combater O analfabetismo Com eficiência Né? Porque Tentativas Para se combater O analfabetismo Já existe há um tempo Qual outra forma A gente pode usar Para fazer essa introdução Daquelas formas Que nós estudamos? Então essa é Por contextualização Né? Quando eu pego os dados Né? Essa é boa Para quando eu tenho Os dados E quero Boa noite, Lucas Tudo bem? Boa noite, professor Que joia Beleza Essa é boa Para quando eu tenho Os dados E eu quero Olha, chegou mais gente Aí eu não tinha visto Ana Luísa Boa noite Daniela Boa noite, Eduardo Tá aí também Ana Maria Boa noite Boa noite Pessoal, quem chegou aí Depois Nós estamos colocando Um rascunho Né? Montando um rascunho E eu espero Peço que vocês estejam Com papel aí Como se fosse na sala Mesmo Para anotar Essas ideias Para a gente montar O nosso texto Que a gente discutiu Na semana passada Lembrando que o tema O tema era O analfabetismo Em questão No Brasil Ok? Do século XXI Ok? E aí a gente pensou Aqui agora Em uma introdução Por contextualização Não é? Que é aquela Introdução Que apresenta os dados Lembrando que Naquela coletana Aquelas reportagens Que eu deixei para vocês Tinham alguns dados Eu fiquei duas semanas Eu fiquei duas semanas Sem assistir São alfabetizadas De questionamento Ótimo Essa a gente já vai fechar Que vai ser a última frase Da nossa introdução Ok? Vocês podem pôr igual Nesse momento de treino Assim Tudo bem E é uma receita Que pode funcionar Ok? Mas antes dessa tese Eu preciso colocar Pelo menos Umas duas Ou três frases Fechando aí Minha introdução Em umas seis linhas No meu primeiro parágrafo De forma que eu Apresente o tema Para a minha ban E aí alguém falou Por questionamento A por questionamento É aquela Do estilo Que a gente monta Ali Umas duas Ou três perguntas Como eu já disse Que aponte O problema Né? Então O problema social Né? Que nós estamos discutindo É É Né? A falta de acesso A cultura do escrito Por parte de algumas pessoas E aí você se lembra Que nós discutimos Semana passada Os problemas disso? Quem tá com a memória Mais Fesca aí Semana passada Eu queria que a gente Continuar A A desenvolver o tema Os textos estão até lá Na coletânea Quais eram mesmo As dificuldades Sociais Os problemas Que a pessoa Que não Domina A escrita Enfrenta Hoje em dia Na nossa sociedade De ir ao banco Fazer compra De ir ao banco Fazer compra Ter que assinar Algum papel Algum documento Alguma coisa assim Do tipo Né? Acho que tudo é fácil Você passar da perna Assim Você pode assinar Contrato Sem Sem saber Pode vender Uma coisa De repente Você pode vender Uma coisa Que custa Cinco mil A pessoa te dá Cinquenta E você não tá sabendo Perfeito Então A gente viu Semana passada Que Não saber Ler e escrever Hoje Representa Uma Ameaça À liberdade Inclusive De ir e vir Porque Vocês mostraram Essas situações Você pode Ser prejudicado Nas coisas Mais básicas Do seu dia a dia Você pode Ser prejudicado Em Ser passado Para trás Você tá Mais Aberto Mais suscetível A ser Trapasseado A ser Vítima De golpes Nós Vocês falaram E agora Pra fazer Compra Pra sacar Dinheiro No banco Hoje em dia A nossa sociedade É uma sociedade Escrita É uma sociedade Do escrito Uma sociedade Todas as informações São escritas Então Alguém comentou Semana passada A dificuldade De Por exemplo Numa situação Como essa Sacar o auxílio Emergência O auxílio Emergencial Quem não sabe Precisa De ajuda De terceiros E estar Nessa situação De precisar De ajuda De terceiros Te coloca Em possibilidade Infelizmente De ser Vítima Da desonestidade Do outro Então Uma pergunta Eu vou fazer uma E vocês fazem outra Se a gente fosse fazer A introdução Por questionamento Pra quem vai fazer A introdução Por questionamento E repito aqui Gente Nós vamos ter Um momento Que é escrita Daqui a pouco Por isso Que é importante Vocês anotarem Essas coisas Que nós estamos Dizendo Ok Podem usar Essas ideias É importante É pôr Alguma coisa No papel E me mandar No final Da aula Mas Depois No final Do tempo Que eu vou dar Mas olha só Eu posso Começar O meu texto Por exemplo Dizendo Quais as dificuldades Que uma pessoa Não alfabetizada Enfrenta Hoje Na sociedade Interrogação Posso fazer Outra pergunta É possível Viver Com Plena Dignidade Sem saber Ler e escrever No Brasil Do século XXI Essa outra pergunta Apresenta o tema Também Porque é o Grande problema Duas perguntas Inclusive Se eu conseguir Apresentar o tema É suficiente E aí depois Vai pra Duas perguntas São suficientes Aí depois Vai pra Pra frase Da tese É necessário Combater Com eficiência A O analfabetismo No Brasil Ok Lembrando Turma De evitar Repetir palavras Eu tô jogando As frases aqui Mas na hora De pôr no papel A gente tem que pensar Em não repetir palavras Então Se eu usei Brasil Eu coloco Nação País Enfim Eu uso Essas Variantes Ok Qual outra Sugestão De introdução Que a gente pode usar Qual outro modelo De introdução Então a gente pode usar Vamos só mais um E aí a gente Vai pra Argumentação Lembram dos outros modelos Que nós estudamos? As outras Possibilidades? Então nós já fizemos Uma por contextualização De dados De informação E fizemos Essa agora Por questionamento Perfeito Wesley Histórica E aí O que a gente pode pensar Em termos de história É muita coisa Porque nós temos Só de Brasil Nesse formato Colonizado Nós temos aí 520 anos De Várias Pessoas Sem acesso A alfabetização Várias Pessoas Que são Vítimas Desse sistema Que não Alfabetiza Todo mundo Porque Lembra A gente discutiu Isso A gente falou A pessoa Que não sabe ler e escrever Não sabe ler e escrever Porque Não teve acesso Por vários motivos O que a gente pode pensar Então Como é Brasil O tema Ele é sempre voltado Para o Brasil Porque ele é sempre No Brasil Sempre O tema Do Enem É sempre um problema Social Para a gente discutir No nosso país Muitos temas Historicamente Pensando Tem uma Raiz histórica Mundial Assim Me veio a cabeça Que agora De repente Falar um pouco Da invenção Da escrita Só Falar brevemente Na introdução Uma frase Para dizer O tanto que a escrita É antiga E o tanto que Nós estamos Prejudicados Tendo tanta gente Sem saber ler e escrever Essas pessoas São prejudicadas Mas eu não sei Se dá para fazer De forma breve Porque A história Da escrita Ela é Milenar Não é E ela tem Vários Entroncamentos Também Então A gente pode De repente Pensando nessa Histórica Dizer Lembram De estudar Na história Qual Formato As primeiras Escolas No Brasil No Brasil Porque A cultura Do escrito Veio com Português A necessidade Desse formato De sociedade Que é Do escrito Ela é Esse formato Que veio da Europa Os nossos Nativos As pessoas Que nasceram Que viviam aqui Antes do português chegar Eles usavam Outras estratégias De registro Das coisas Mas As primeiras Escolas Primeiros Formatos De escola Para ensinar A lei Escrever No Brasil Quando os portugueses Vieram Vocês lembram De estudar Como que era Esse modelo Quem trouxe As primeiras Quem arrisca Aí Vocês lembram De estudar As missões Jesuítas Que era Para catequizar Os índios Isso Era para catequizar Tinha essa intenção Da igreja católica Sim E foi O modelo Que ali Começou A ideia De Ensinar A lei Escrever Então A nossa História De alfabetização Passa Pelas missões Jesuíticas Ok? Jesuítas Eu posso De repente Fazer Essa abordagem Dizer que A história De letramento Do Brasil Passa Pela Pelo desrespeito A culturas Religiosas E até hoje Enfrenta Essas Essas questões De interesse Porque Nem todo mundo Parece que Não tem interesse Em alfabetizar 100% Da população Mas eu acho Que pode Eu não estou com medo De mudar o assunto Não é nesse sentido Por exemplo Quando Quando eu fizer A redação No Enem Eles prestam Muita atenção Além da gramática Do início Meio fim Uma coisa assim Mas se eu quiser É importante Que eu dê A minha opinião Por exemplo Porque eu penso Um pouco Por esse lado De que se é interessante Que as pessoas Aprendam a ler E escrever Aí eu fico pensando É perigoso Para o Enem É perigoso Eu expressar De fato Mesmo que a minha opinião Seja contrária Ficou clara A minha pergunta? Eu não estou sabendo Formular Eu acho que eu entendi Suzana Deixa eu Responder Tipo assim É Eu fico pensando Se é interessante Para os governantes Se as pessoas Realmente saibam Ler Escrever E interpretar Determinados textos É E se eu colocar Isso numa prova Isso Isso é perigoso Isso Corre-se o risco De tirar ponto? Não Não Você pode fazer Críticas ao formato De Tudo bem Quer dizer Eu vou te falar isso Até o ano passado Porque tudo pode mudar Mas é o seguinte Quem corrige os textos De vocês São professores Como eu Como a Jana São pessoas Que são cadastradas No sistema São professores De produção de texto De língua portuguesa Do Brasil inteiro E essas pessoas São treinadas Para avaliar o texto Do ponto de vista Da linguagem E da organização Do texto Como você disse Que ele tenha Início, meio e fim Que ele tenha Uma norma padrão Adequada Essas pessoas Recebem um treinamento Sério Para fazer esse trabalho Da forma mais imparcial Possível Até hoje Não temos Censura Sabe? Nas redações Não Agora Só tem que tomar cuidado Para não desviar Do tema Não é? Então, por exemplo Você pode apresentar Essas Todo mundo Entendeu Não entendeu O que a Suzana falou Se de repente A gente Mostra na argumentação Que Levanta O questionamento De Se por acaso Não é interessante Para algumas Camadas Da sociedade Que existam Pessoas Que não sabem Ler e escrever Também assim Porque tem Aquela questão De cultivar Pessoas Que vão ser Sempre submissas Não é? É isso, né, Suzana? É Eu concordo Eu, inclusive, acho que é isso Inclusive tem uma frase Que vocês podem De repente Encaixar no texto De vocês Que é do Darcy Ribeiro Que ele disse que Eu não vou Falar exatamente a frase agora Mas é Que o problema Na educação No Brasil Não é Um problema É um projeto É um plano Sabe? Ele disse isso Uma vez Ele disse Que o nosso Fracasso Pode falar Querido, desculpa Eu tenho uma amiga Ela morava aqui no morro Aí ela mudou Para Manaus Ano passado Aí ela me mandou A foto E aí ela mora Perto de uma tribo indígena Ela me mandou Uma foto Da sala de aula Onde os meninos As crianças indígenas Estudam É uma É tipo É como se fossem Quatro paus E uns tocos De árvore cortados E um pouco maior E vários Toquinhos E os meninos Tipo Muitos Em alguns casos Não tem lápis Então o professor Vai falando As crianças Vão tipo Ou então Quando tem sala É da primeira A quarta série Tudo na mesma sala E cada professor Recebe quatrocentos reais Por mês Para dar aula É Pois é E a gente sabe Que isso está É Nós inclusive Estamos vivendo Um momento desse Agora Né Temos aí Várias escolas Funcionando De forma muito precária Enquanto outras Estão funcionando No online Com Com alguma Tranquilidade Tranquilidade não Né Porque não tem Ninguém tranquilo Mas vocês entenderam O que eu disse Né E um monte de gente Que não está Se eu quisesse Fazer Por exemplo Se vem um tema desse E eu quero fazer Uma crítica E aí O que que conta Mais Numa prova Se é a crítica Como que é isso Para o Enem Entendeu Entendi Não tem censura Não Até o ano passado Não tinha censura Só tem que tomar cuidado Para manter Se manter dentro Do tema Sabe Porque às vezes A gente É Desenvolve muito Aquele lado E não volta Para o tema Ok Então vamos lá Então Passamos a introdução Ok Fizemos a introdução Em seis linhas Cinco, seis linhas Demos esses dois modelos De questionamento E contextualização A histórica Nós não aprofundamos Tanto Mas de repente Alguém pode Seguir Pela histórica Dá para fazer Uma coisa bem legal Retomando aí As missões jesuídas Ou a história De tanto tempo Que demorou Para ter escola Pública no Brasil Esses dados A gente encontra Com facilidade Na internet Fomos para Para o desenvolvimento Do nosso texto Nós vamos fazer Então dois parágrafos Escolher dois bons argumentos Para desenvolver Vamos dizer Por que Que a alfabetização Deve ser combatida No Brasil Vamos lá Vamos pensar Nos argumentos Depois a gente desenvolve Essa ideia Por que Nós falamos Sobre o semana passada Por que Que é importante Que a sociedade Seja alfabetizada E bem alfabetizada No Brasil Em qualquer lugar Que tenha A cultura do escrito Né Porque ela consegue Ler alguns tipos De documento Sabe Fazer com que Ela consiga Por exemplo Na hora de votar Saber o que Aquele candidato Está querendo propor Ou simplesmente Ter opinião própria Sobre cada assunto Ótimo Esse é um ótimo Argumento Podemos deixá-lo aí Já esboçado Para a gente Trabalhar Trabalhar Nesse argumento Quem estava aqui Na aula Que a gente viu A pirâmide de Maslow Lembram Que eu falei com vocês Quais são os argumentos Mais essenciais Que a gente deve Selecionar Para usar primeiro Esse argumento é ótimo Viu Vamos guardar Esse argumento aí Nós vamos usar Esse argumento aí Ok Excelente Mas vocês lembram Que tinha uns argumentos Fisiológicos Das necessidades Fisiológicas Que era bom A gente pegar Primeiro assim O argumento Que é essencial Para a sobrevivência Da pessoa Eu não estava aqui Mas eu posso Responder a pergunta Claro Eu acho Que é para a pessoa Tipo desenvolver A autonomia Né Porque quando você Alfa Não sabe ler Não sabe escrever Você não tem aquela Autonomia De viver Sabe De fazer suas coisas Sozinha De ter o controle Então quando a gente Pega e combate isso A gente está dando Aquelas pessoas Que não tinham autonomia Uma autonomia Entendeu Repetir mais Perfeito Perfeito Isso mesmo Essa Que está associada A liberdade Do ir e vir Então esse Acho que é um argumento Que a gente precisa A gente pode Trabalhar Primeiro Vejam bem É um argumento Básico Olha Hoje Na sociedade Escrita Em que a gente vive A gente pode chamar assim Sociedade do escrito Ou cultura do escrito Hoje Na sociedade do escrito Em que a gente vive Saber ler E escrever É essencial Para se deslocar Nas cidades Né Para você ter Autonomia Como a Tainá disse De ir e vir Aos lugares Que você precisa Ir e vir Então Para você ter Autonomia Não estou falando Nem de formação Mas você ter Autonomia De ir procurar Um emprego Para ganhar O seu sustento Para sobrevivência Na sociedade Né Nós não vivemos Numa floresta E temos que saber Caçar Né Nossa habilidade Que nós precisamos Desenvolver hoje Não é essa Né Se a gente vive Na floresta A necessidade Essencial Seria A habilidade Essencial Seria Caçar E coletar Alimentos Na floresta Certo? Mas não Nós vivemos Na floresta Urbana Né E na nossa Floresta Urbana A nossa Necessidade Mais Vital É Conseguir Trabalhar Em troca De dinheiro Para comprar Alimento Senão a gente Não sobrevive Né É assim que a gente Caça o alimento Hoje em dia E fora Também Lugar para morar Para se proteger Do frio E para cuidar Da saúde Enfim Então Esse é um argumento De fisiologia De necessidades Fisiológicas Vocês podem Né Explicar Nesses termos Né Na sociedade Do escrito Em que vivemos Hoje Saber ler E escrever É essencial Para a liberdade De ir e vir Para conseguir Emprego Para se sustentar Para conseguir Se deslocar Nos meios Para conseguir Pegar um ônibus Para ir ao médico Para sacar Dinheiro No banco Vocês podem Fazer Essa listagem Né Essa lista De coisas Que são essenciais Para a sobrevivência Né Nós não estamos Falando de luxo Né Nós estamos Falando do básico Né Do Trocar o seu trabalho Por dinheiro Depois Ter acesso Ao dinheiro E comprar Comida Com esse Dinheiro Ok Olha só O nosso Argumento Gente Ele precisa ser Eu preciso dizer Por que Né Então por que Que é importante Saber ler E escrever Porque hoje É essencial Para a sobrevivência Né Na sociedade Do escrito E é importante Que a gente Também dê Exemplos Explique esse Argumento Ok Então aí Dá para a gente Desenvolver um Parágrafo Explicando isso Né Então você pode Fazer essa lista Pode explicar Né Uma pessoa hoje Que não sabe ler E escrever E tem dificuldade De Como vocês disseram No início De sacar o dinheiro No banco De sacar De pegar o seu ordenado No banco Em situações Extremas Como a Pandemia de 2020 Pode citar assim O que é a pandemia De 2020 Pessoa que não sabe Ler e escrever Não consegue Ter acesso Aos auxílios Emergenciais Que os governos Oferecem Não consegue Sequer Ter a informação Nós falamos Semana passada Não consegue Sequer Ter a informação Do Né De como anda A situação Da saúde Isso Por exemplo Alguém falou Semana passada Se sair Vacina Quem não sabe Ler e escrever Precisa que alguém Conte para aquela pessoa É claro Que nós falamos Também isso Que a pessoa Que não sabe Ler e escrever Ela tem algum grau De letramento Ela vai atrás Da informação Ela consegue Perceber Várias coisas Ela dá o seu jeito Mas é justo Ter que Querer que essa pessoa Dê o jeito dela Né É justo Que essa pessoa Não Né Não saiba Ler e escrever E a gente cruza os braços Não é Né Depender do outro Para falar para ela Né Ou depender dela Iar atrás De um áudio Ok Então dá para desenvolver Um parágrafo De umas cinco Seis linhas Com esses argumentos Com esse argumento Certo? Alguém quer comentar Alguma coisa? Não Vamos selecionar Então aquele outro Argumento Né Que são aquelas É O papel essencial De cidadania Né O direito Extremo da cidadania Que é o direito Ao voto Né Que também está relacionado Com a nossa sobrevivência Né Diretamente relacionado Que alguém falou Quem falou mesmo É a Tainá Não foi? Acho que sim Podemos então Na semana passada Né É Não Até foi agora Não foi não Hoje Também Que ela falou Né Ou até foi outra pessoa Que falou agora E eu não estou sabendo Eu estou aqui No celular E fica mudando Não vejo Quem está falando Então a gente pode falar No segundo parágrafo É bom começar Com o articulador Além disso Outra questão Que quem não tem Não é alfabetizado Plenamente Tem dificuldade Para resolver Ou para Realizar Com eficiência É exercer O seu direito De voto Os seus direitos De cidadania Como o direito Ao voto Né Porque É difícil E atrasa As informações Você vai O voto Hoje em dia Ele é por números Né Você pode decorar O número E tudo Mas Toda essa Busca de informações Né Para Exercer Esse papel Com Né De forma plena Né Plenamente De forma Completa Né Satisfatoriamente Para a sua própria satisfação Não para o do outro É necessário Hoje em dia Para isso Saber ler e escrever Né O que mais Dá para Também quem não quiser usar Esse argumento Dá para usar outros Esse argumento É muito importante Mas dá para usar outros Qual outro argumento Vocês acham Que é Do porquê Que é necessário Garantir a alfabetização Da população É Teria alguma coisa A ver com Dentro Que você falou Desenvolvimento Em todos os aspectos Quanto mais letradas As pessoas forem Mais a capacidade De desenvolvimento Do próprio País Econômico Financeiro Geopolítica Porque aí você investe No seu estado No seu município De repente Sem precisar De ir para outros lugares Em busca De Eu não estou sabendo Como complementar A frase Mas é Perfeito É Tipo Vamos supor Em Roraima As pessoas Têm o mesmo nível De educação Aqui em São Paulo Talvez aquele estado Seria tão Potencialmente Rico Quanto outros Eu não estou sabendo Formular A frase Mas o conceito Seria isso Não Mas está Formulando direitinho Mesmo Dá para desenvolver Esse Muito importante Isso Olha só Gente E nós já falamos Isso Que falar Do avanço Da economia De um país É um bom argumento Convence muita gente Isso E realmente Se vocês quiserem Dá para pesquisar Também Se quiserem Se embasar Em outras Em outras Fontes E citar isso Agora que nós estamos Com essa coletânea aberta Argumentos Que favoreçam A economia De um país Do nosso país Eles são fortes São argumentos fortes Então Realmente Uma sociedade Com o maior nível De alfabetização Ela tende Tem a tendência De ser uma sociedade Que produz mais E que É mais avançado E consegue Melhorar a economia Do seu país Não é à toa Que no IDH O índice de desenvolvimento Humano De um país Ele Uma das coisas Que ele avalia É a O grau de escolaridade Comparando aí O grau de escolaridade Com o acesso A escrita E ao conhecimento É difícil Hoje Pensar Que a pessoa Que A pessoa Que não sabe Ler e escrever Ela É uma pessoa Extremamente inteligente Nós estamos Falando isso Vocês devem Conhecer Principalmente Pessoas Talvez mais velhas Que não Sabem ler e escrever Que são extremamente Inteligentes O meu avô Materno Ele não Sabe ler e escrever Bem Mas eu sei Que ele é extremamente Inteligente Ele só não teve Acesso A alfabetização E eu fico pensando Que ele fez Tudo o que ele fez Nessa sociedade Escrita Sem saber ler e escrever Se ele tivesse Sabido ler e escrever Se ele soubesse ler e escrever Ele está vivo ainda O tanto que ele Conseguiria ter feito Mais coisas A minha mãe também Pensando Isso Pois é E eu não estou nem Pensando em ambição Não Não é uma questão De materialismo Não Estou falando assim Até de realizar a ação Dele Pessoal As coisas Pelas quais A Suzana falou Da mãe dela também Pelas quais ela passou Que podia ter sido evitada E se isso não é um direito Do cidadão Porque Não sei sua mãe Suzana Mas o meu avô Ele não Ele não aprendeu A ler e escrever Porque ele pegou Numa enxada Com seis anos de idade Para ajudar A criar os irmãos Mais novos O meu avô A minha mãe Ela ia para a escola Ela ia descalço E eles moravam No matagal No meio do matagal Com bicho Aí ela tem essa lembrança De cobra De onça Esses bichos Que a gente só vê No zoológico hoje Minha mãe convivia Assim Tete a tete E aí meu avô Colocou ela na escola Só para ela aprender A assinar o nome Porque ele passou por isso Ele vendeu O avô Meu bisavô Vendeu uma fazenda Milionária Trocou por um Acho que um saco de trigo Uma coisa assim Achando que estava Fazendo um bom negócio Aí ele aprendeu A assinar o nome Pois é E ela só aprendeu A assinar o nome Aí quando ela aprendeu A assinar o nome Ele tirou ela da escola E falou Mulher não precisa De aprender A escrever muito não Só se aprender A assinar o nome Mas ela Por exemplo Ela construiu O nosso barraco Que é de bater madeira Mas ela fez Então para uma mulher Há 40 anos atrás Conseguir construir Um barraco Mesmo que fosse de madeira Ela teria por exemplo Sido uma engenheira Se ela tivesse a oportunidade O tanto de informação De física De física Enfim É Há umas coisas Que hoje se fala Em Essa coisa de alimento Que as pessoas inventam alimentos E ganham diploma De Nos prêmio Nobel Porque tá A minha mãe já inventa Essas coisas De produzir Pegar um alimento E transformar ele em outro Minha mãe já fazia isso Há 40 anos atrás E as pessoas ganham Enfim Faz Da sua faculdade Para aprender Aquilo que minha mãe Já faz Justamente Justamente Então E o tanto que ela Teria feito mais Se ela tivesse conseguido Continuar na escola Perfeito É isso Então outro argumento Que a gente pode desenvolver É esse Uma sociedade letrada Bem alfabetizada Plenamente alfabetizada Ela tem condições De desenvolver Melhor Afinal de contas Foi por isso que a escrita Foi inventada A escrita foi inventada Porque a gente não conseguia Guardar tudo na memória Tinha que registrar E melhorar E ler As coisas que alguém já fez Para Saber aquilo E fazer daí para frente Com mais avanço Enfim A escrita tem esse papel E se a pessoa não sabe Ler e escrever Ela não Não usufrui Dessa vantagem Desse invento Dessa invenção humana É isso E a solução Para o problema Pessoal Nosso último parágrafo Que a gente pode Produzir Pessoal Quem chegou depois Talvez alguém tenha chegado Só para a aula da Nath A gente teve um problema Vou repetir aqui Pela terceira vez Desculpa quem está ouvindo Pela terceira vez A Nath teve um problema Ela não poderá vir hoje Então eu vou Estender um pouco Aqui a nossa aula E vou pedir Para vocês usarem Os últimos minutos Para produzir E me enviar Esse texto por e-mail Ok? Porque a gente garante Que vai ter uma produção De texto em julho Esse negócio De produzir o primeiro texto Em agosto No ano letivo Então Eu sou supersticiosa E não Não é bom não Tô brincando Então vamos lá Solução para o problema Gente Lembrando A gente tem que responder O que será feito Quem fará E como fará Então o que será feito Todo mundo já sabe Todo mundo O que tem que ser feito Precisa ser No fim das contas Tem que ter Uma Tem que apresentar Medidas De alfabetização Mais eficientes Quais medidas Serão essas Como que a gente Vai atingir Como que a gente vai Primeiro Quem fará isso Né Como que a gente Garante A alfabetização Dessa população Que não Até hoje Tem ainda Né Dificuldade aí E não é alfabetizado Quem é Qual é a instância Que pode resolver isso Gente O Ministério da Educação Perfeito O Ministério da Educação O governo A gente pode mencionar O governo Né Especificamente O Ministério da Educação E a gente pode também Direcionar Para as secretarias Da educação Ok Para as secretarias Junta Ele pode colocar assim O governo Os governantes Com o Ministério Da Educação Reunidos Com o Ministério Da Educação E secretarias Estaduais E municipais Da educação Precisam A gente vai colocar Medidas de intervenção Ok Como que a gente Vamos pensar Quem é que não sabe Ler e escrever Na sociedade hoje Né Nós vimos lá os dados Não são só pessoas Mais velhas Como o meu avô Não são só as pessoas Que passaram Dos 60 anos Nós vimos Que tem aumentado O número E que esse dado Ele é de 15 Aos 69 anos Como que a gente resolve Esse problema Para essas pessoas Por que que essas pessoas Não aprendem a ler É porque elas não querem Muito provavelmente Tem gente que tem Que tem que pegar Escola longe Por exemplo População do interior Isso População rural Na capital Na capital Também tem gente Que não sabe ler Escrever Não tem? Mas gente jovem? Tem Eu tenho um primo De 16 anos Que ele não sabe ler Até hoje Pois é Acontece É claro Que tem situações E situações Tem situações Que vai demorar Mais Por Vou dar Um outro exemplo Tem Tem uma amiga Que tem um filho Que ela tem Ele tem dificuldade Cognitiva Então É uma outra situação Mas não é A situação geral Não é a situação Dos 38% Da população Que nós vimos Semana passada Que tá com Nível de alfabetização Precário Geralmente Quem não sabe Ler e escrever Não Qual É porque Às vezes As pessoas Não tem condição De se parar De trabalhar Não tem como estudar Aí às vezes Aí às vezes tem Tem oportunidade Mas tem que escolher Ou trabalha Ou estuda Igual eu mesma Eu formei ano passado Eu fiquei mais de 30 anos Sem estudar Assim Semi-analfabeto Sabia ler e escrever Parei na segunda série Fiquei mais de 30 anos Aí depois Voltei a estudar Minha oportunidade Que eu tive Fui até E no LIS Fiz o EJA Aí fiz um provão Consegui passar Mas aí agora Que eu tô tendo Essa oportunidade Porque antes Eu tive que trabalhar Aí eu tive que Não podia estudar Então às vezes Acontece muito isso A pessoa não vai Porque não é porque não quer É porque tem que escolher Ou trabalha ou estuda Aí pra morrer de fome Prefé trabalhar Eu mesma fiquei Exatamente Eu sinto o maior orgulho de mim Porque eu fiquei Cinco anos estudando E se eu tivesse tido A oportunidade antes Eu acho que Eu teria hoje Uma formação melhor Mas também vejo que Tudo tem sua hora Então Eu falo por mim Porque eu fui por causa Que eu tive que trabalhar Muito novo Com 14 anos Eu trabalhava fora E não tive a oportunidade De estudar Então agora Que eu tô estudando Eu acho que é isso também Exatamente Eu também Eu tenho esses dados As pesquisas mostram Que perguntam Para as pessoas Que não sabem Nem escrever o motivo Mas é A grande maioria Por isso Essa é a história Do meu avô Que se repete A história Não só do acesso É porque teve que Quando eu falei Ter que pegar na enxada Ele teve que trabalhar Para garantir O sustento dos irmãos Era ele Parar de estudar E os irmãos Ficarem vivos Porque tinham alimento Ou Todo mundo passava fome Então Essa história se repete Essa história se repete Então a gente tem Que garantir isso E como que nós vamos Garantir isso Então Já existem algumas medidas Por exemplo De Bolsa Família Que exige que a família Mantenha a criança Na escola É necessário Implementar isso Manter E melhorar isso Porque É uma Uma coisa Vou falar Da situação Do meu avô Mas aí Se alguém Conhecer outra situação Se meu avô Tivesse tido Lá Lá Muitos anos atrás Uma Bolsa Família Ele E Se minha Misavô Tivesse tido A obrigação De mantê-lo na escola Para ganhar Essa Bolsa Família Seria a forma Do sustento deles Com a ajuda Do governo Isso Não tem outro jeito Porque nós vivemos Numa sociedade Desigual E a desigualdade Não é culpa De ninguém É culpa É culpa De quem De uma Que ele Atrasse Então Uma medida Pode ser essa O Ministério da Educação Secretarias da Educação Pode Firmar Parceria De Verificação Das crianças Matriculadas Crianças e adultos Matriculados Na escola E Proporcionar Bolsas De auxílio Financeiro Para que as famílias Mantenham As crianças Na escola Agora O problema Não Isso é uma medida Ok Essa medida Ela é execuível Ela pode ser executada Essa conversa De que Ah, não tem dinheiro Isso aí Não cola Porque Como nós Conversamos Investir Em educação É investir Porque esse dinheiro Vai retornar Na economia É investir Na economia Do país Exatamente Porque nós Trabalhamos Para esse país Enfim Então essa é uma medida Agora E os adultos Que já estão adultos Aí na sociedade Que não sabem Alguém escrever O que a gente pode Fazer por eles Então Qual a medida Que a gente pode Sugerir Talvez Talvez Um plano É Aí é É difícil Por causa disso Porque isso Que ela falou De ter que sair De trabalhar Isso é corretíssimo Porque a mesma coisa Aconteceu comigo também É Mas Talvez até convencer A própria pessoa A diminuir O ritmo de trabalho Mas ela não tem Como negociar Na firma Como é que faz? Pois é Então a gente pode De repente Instituir Primeiro Primeira coisa Melhorar A educação Em geral Ok? Tem que melhorar A educação em geral Por exemplo Depois eu quero que alguém Conte aí do primo Que não sabe ler Que tem 16 anos O motivo Porque tem gente Que tá na escola E não sabe ler Escrever Isso existe também Então a primeira coisa Melhorar a educação Como um todo Melhorar como? Melhorar a estrutura Da escola O salário Dos professores A gente está falando De escola pública Principalmente E pros adultos A gente pode Firmar várias Várias questões Por exemplo A EJA Que a Lilian Falou aí A EJA Educação de jovens E adultos Ela deve ser Mantida E melhorada E de repente Oferecer Algum Uma bolsa Apoio Para o patrão Isso E algum apoio Para o patrão mesmo De repente Você dá Extensão fiscal Para o patrão Que libera Primeiro você Faz esse levantamento De onde estão As pessoas Que tem Baixo grau De letramento E dá uma isenção Para o patrão Que libere Esse funcionário Para trabalhar Para estudar Libere ele Umas duas horas No final do dia Para chegar na escola A tempo Isso é possível Até porque Para esse patrão É bom E para o patrão Também é bom Porque O funcionário Quando ele estuda Ele mora As escolas públicas As escolas públicas Que se mantém Em espaços particulares Eles fazem isso Eu fiz o EJA Numa escola assim O EJA Do segundo grau Que era tipo Eles não cobravam Isenção Enfim Tinha uma coisa Que a escola particular Tem que pagar Para o governo Aí eles cederam Espaço Para a escola Abrir vaga Para o noturno Aí eu consegui voltar Isso Existem vários projetos Eu trabalhei Da UFMG E lá a gente Recebia uma bolsa Na época Era 300 reais Para dar aula E essa bolsa Para o governo Sai muito barato Para pagar um professor A gente na época Estava na faculdade Mas estava cheio de vontade Sabia muita coisa Tinha o apoio Dos professores Da UFMG Então era um ensino De qualidade Muita qualidade Tanto que eu Encontro com esses alunos Aí hoje Que estão formados E tudo Que já tem muitos anos Foi em 2007 E esses alunos E assim Era barato Para o governo Você pagou Um professor 300 reais Mesmo em 2007 Para o governo Para mim Era muito na época Para mim Era um dinheirão Que eu ganhava Estava ótimo Mas para o governo Isso é um investimento Baixo E para um Custo-benefício Bom Para um retorno Bom Então tem Essas formas também Inclusive É uma sugestão A gente pode Sugerir isso Na solução Para o problema Firmar parcerias Com universidades E contratar mão de obra De jovens Que estão formando Para fazer Esse ensino Com apoio dos professores Da universidade É uma sugestão Também De solução Alguém tem Outra solução O importante É lembrar Nós estamos Dizendo O que será Feito Como será Feito E quem fará Quem fará Nós já fechamos É o governo Com o ministério Não tem jeito De ser outra pessoa Às vezes acontece De ser a mídia Mas nesse caso Não é uma questão De conscientização Não é Ninguém deixa De ter escola Por falta De conscientização Nunca entra Viu Suzana Excelente sua pergunta Pessoal A população Nunca pode ser Acionada Para resolver O problema Tá Esse negócio De falar A população Deve se conscientizar Não A gente não pode Colocar isso Na redação Do Enem Isso não É executivo Eu aciono Sempre As grandes Instituições As grandes Instituições São O governo O poder Judiciário As escolas São instituições Ok Eu não posso Deixar Pedir Para a sociedade Civil Fazer algo Porque ela É a grande Vítima Nesse caso Do problema Social O problema É social Então a sociedade É a vítima Eu sei Que dá Para a sociedade Fazer um monte De coisa Mas quando a gente Vai sugerir A solução Para o problema A gente tem Que apontar Uma esfera Maior Para tentar Direcionar A solução Daquele problema No fim das contas Quem vai estudar Mexer lá o neurônio Para aprender a ler E escrever É o cidadão Mas eu tenho Que oferecer Apresentar medidas Para que ele Tenha acesso A isso Ok Isso vale Para todos os temas Tá gente Alguém quer sugerir Outra solução Para o problema Helena Não é Não é nem Uma solução Mas eu acho Que se fosse Para colocar A mídia Na conclusão Acho que era Melhor Para colocar Tipo Como uma forma De informar As pessoas O que está acontecendo Vamos supor Que aqui no Lice Até onde eu sei Eles davam aula De noite Para qualquer tipo De idade E quando eu fiquei Sabendo disso Eu fiquei assim Gente como assim Sabe Então tipo É a falta De informação Então acho que A mídia Ela seria um papel Nisso De informar As pessoas Tipo passando Em ramos Em televisão Perfeito É verdade Eu fui Eu fui ingênua A gente tem que Deixar Garantir a divulgação Dessas informações Né Porque muitas vezes Porque tipo assim As pessoas Podem até pensar Assim Ah mas Não tem quem Não saiba Que existe Asia Mas pode sim Existir uma pessoa Que não saiba E se você Não vê A mídia Naquilo Tipo assim É um tema Que você para Para pensar E você fala assim Mas eu nunca Vi uma propaganda Falando sobre isso Me informando Sobre isso Então você pode Colocar aquilo Como um recurso Também Perfeito 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 Gente Vamos acrescentar Isso então Na solução As mídias Comunicativas Quando a gente fala Assim A gente está colocando Tudo A gente está colocando Pode posicionar O Ministério da Comunicação O Ministério da Comunicação Deve garantir Que as informações Desses acessos A alfabetização Cheguem Às pessoas Que precisam Que precisam Saber disso Ou seja Vai estar na rádio Quando eu falo assim Eu já englobo Não preciso especificar Não Rádio Televisão Na internet Carro de som Enfim Panfleto Ok Então eu posso Fazer isso Numa frase O Ministério da Comunicação Deve garantir Que a população Conheça Essas estratégias De Combate Ao Analfabetismo Ok Porque realmente É essencial Senão Não adianta Fazer nada Essa população Que precisa saber Disso Não sabe Como é que ela Vai atrás Perfeito Saber dos direitos Também Perfeito Olha só Gente Eu vou Então são Oito e quatro Eu vou liberá-los Mas eu quero muito Que vocês escrevam Esse texto E mandem Pelo meu e-mail De preferência Se preferirem Podem mandar Pro Digitar aí No Pois é Isso que eu tô Querendo tentar Digitar aqui Eu não tô Achando Onde eu digito Tá aparecendo O chat Sabe Vou achar Aqui agora Achei Achei Eu fico imaginando Quem edita esses vídeos Tanto que deve rir da minha cara Tá o meu e-mail aí Gente No chat Escrevam Pessoal Podem escrever A mão E mandar A foto Podem escrever Digitado O importante É escrever Podem mandar Pelo whatsapp Se preferir Eu prefiro Que mandem Pelo e-mail Mas se quiser Mandar pelo whatsapp Pode também O importante É me mandar Escrevam aí Por favor Esse tema E me mandem Por favor Tá Eu peguei a aula Mais no meio Como é que é O nome do tema O tema Lília É aquele mesmo tema Que a gente começou Discutindo Semana passada Os desafios Para se combater O analfabetismo No Brasil Desafio Para combater O analfabetismo No Brasil Tá Na nossa pasta Lá no Drive Lá naquela Link que tem Lá no Na quinta-feira Redação Tem uma apresentação Com esse tema Tá Com umas reportagens Para esse tema Duas reportagens Ok Ok Ô professora Só um É porque eu não sei Só rapidinho Eu não sei se tem nada a ver Mas eu tava falando Educação O que a senhora tava falando aí Aí eu lembrei de uma coisa Que aconteceu comigo ontem Conta pra nós Então Ah Uma coisa importante Gente ó A gente não escreve em primeira pessoa A gente não fala eu Na produção Mas eu posso contar De forma Mais Sabe Afassada Mas conta aí pra nós Pabllo Zana Não É porque você tá falando Alguém falou aí Que eu acesso a informação Aí eu Eu entendi essa coisa Que eu nunca posso contar Um caso meu Não é assim ó É só uma Falando essa coisa De informação Que às vezes Como que a informação Ela facilitaria Eu fui Comprar um remédio Pra minha mãe ontem Aí A gente não conseguiu No posto Faltavam três medicamentos Quando eu cheguei lá Fiz a menina Fiz a compra Chegou no caixa Tava dando Cento e oito reais Eu falei Moça Eu não tenho a menor chance Aí eu voltei lá Falei Pô Aí tinha uma Escrito de todo tamanho É farmácia popular Eu falei Como é que eu faço Pra me cadastrar Na farmácia popular Era só pegar um 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 guia lá E De cento e oito reais O remédio Caia pra cinquenta e dois Como que é só informação Eles não divulgam Mas tá escrito Lá na frente De todo mundo Que você tem direito A farmácia popular Mas a gente não pergunta Não Não se Talvez teria um pouco Eles não falam Quase cem por cento De diferença Perfeito Olha só Excelente A gente pode transformar Esse relato seu Em um argumento Objetivo No texto Então por exemplo A gente pode dizer Serviços como Serviços públicos Como o da farmácia popular Essenciais para A manutenção E da saúde Do brasileiro Requerem O saber ler Ponto Aí você pode dar Um exemplo geral Assim Uma pessoa Chega na farmácia Que chega na farmácia Hoje E não sabe ler Não consegue saber Ter acesso A informação Do direito Que ela tem Ao desconto Sim Isso Basta isso Não conta nem o caso Inteiro Porque não dá tempo Mas se falar isso A banca já entende Isso é um argumento Forte Porque a saúde É básico É essencial Não é um direito Beleza? Entendi Então tá Gente Eu quero que vocês escrevam Então me mandem isso hoje Não considerem Que a aula acabou Não Ainda tem 20 minutos de escrever Hoje De preferência Não Pode mandar Qualquer Vocês sabem Que vocês podem mandar A hora que vocês quiserem Mas eu tô falando Hoje Que é pra Ver se vocês aproveitem Esse tempo aí Porque às vezes Vocês deixam pra escrever Depois não manda Tem gente que manda Por exemplo A Eduarda Sempre manda Eu tô aqui fazendo A puxar saco Da Eduarda Toda aula A Eduarda até saiu Eu tô aqui puxando saco Ela tá aí Saiu Após que eu já tô escrevendo Não Tá aí Então Mas olha só Wesley Escreve Escreve Coloca no papel Coloca no papel Gente Não O texto tem que sair Pra gente ir melhorando Pro próximo Não tem que Né Não tem que tá bom não Eu vou devolver aí Com algumas sugestões E é isso Tá Mas escreve Nunca pode começar Com eu Não Você nunca vai usar Eu no seu texto Ok Não vai escrever Eu no seu texto Ok Então vamos lá Então vamos lá Pra escrever Bora Excelente Eduarda Eu tô escrevendo Correção de texto Querido Deve estar Não deve Você tá me ouvindo aí Obrigado 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 a vocês Pessoal Então boa noite Eu não sei Eu não sei mexer Eu não sei mexer no computador Eu vou ter que te mandar Pelo celular Tá O meu e-mail Tá Podem mandar Gente Podem escrever a mão Se quiser E mandar a foto Do jeito que vocês preferirem Mas eu posso escrever a mão E depois Digitando Tá bom Obrigada Viu Obrigado vocês Tchau Tchau Tchau